Salmos 40 Esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus Quando virem isso, muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança Feliz aquele que confia em Deus o Senhor Que não vai atrás de ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses Ó Senhor Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós Não há ninguém igual a Ti Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles Pois são tantos que não podem ser contados Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar Não exististe sacrifício oferecido para tirar pecados Pelo contrário, Tu me deste ouvidos para ouvir E por isso respondi, aqui estou, as Tuas instruções para mim estão no livro da lei Eu tenho prazer em fazer a Sua vontade, ó meu Deus Guardo a Tua lei no meu coração, ó Senhor Deus Na reunião de todo o Teu povo, eu contarei a boa notícia De que Tu nos salva Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-las Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da Tua salvação Tenho sempre falado da Sua fidelidade e do Seu poder salvador Nas reuniões de todo o Teu povo, não fiquei calado a respeito do Teu amor e da Tua fidelidade Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim O Teu amor e a Tua fidelidade sempre me guardarão seguros Estou rodeado por muitas dificuldades Tantas que nem posso dizer quantas são Fui apanhado pelos meus próprios pecados E quase não posso mais enxergar Tenho mais pecados nos cabelos da cabeça E por isso estou muito desanimado Ó Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim Que fiquem alegres e contentes todos os que Te adoram E que os que são gratos pela Sua ajuda digam sempre Como o Senhor é grande Eu sou pobre e necessitado, mas Tu, Senhor, cuidas de mim Tu és a minha ajuda e o meu libertador Não te demores em me socorrer, ó meu Deus Salmos 41 Felices são aqueles que ajudam os pobres Pois o Senhor Deus os ajudará Quando estiverem em dificuldade O Senhor os protegerá, guardará a vida deles E lhes dará felicidade na terra prometida Ele não os abandonará Nas garras dos inimigos Quando estiverem doentes de cama O Senhor os ajudará E lhes dará saúde novamente Eu disse Ó Senhor Deus Pequei contra Ti Tens compaixão de mim E cura-me Os meus inimigos falam mal de mim Perguntam quando será que ele vai morrer e ser esquecido Se algum deles vem me visitar Não fala com sinceridade E ainda junta más notícias a meu respeito Para sair espalhando por aí afora Todos os que me odeiam falam de mim Cochichando e pensam que o pior vai acontecer Eles dizem assim Ele está muito mal mesmo E não vai se levantar mais Até o meu melhor amigo Em que eu tanto confiava Aquele que tomava refeições comigo Até ele Se virou contra mim Ó Senhor Deus Tem compaixão de mim E me dá saúde novamente Para que eu dê os meus inimigos O que merecem Eles não me vencerão E assim ficarão sabendo Que Tu Me aprovas Tu me ajudas Porque faço o que é direito E me deixarás ficar para sempre Na sua presença Louvado seja o Senhor Deus de Israel Louvado seja Agora e sempre Amém Amém Salmos 42 Assim como o corso Deseja as águas do ribeirão Assim também eu quero estar Na sua presença Ó Deus Eu tenho sede de Ti Ó Deus vivo Quando poderei ir adorar Na Tua presença Choro dia e noite E as lágrimas São o meu alimento Os meus inimigos Estão sempre me perguntando Onde está o seu Deus Quando penso no passado Sinto dor no coração Eu tenho Eu lembro Quando ia com a multidão A casa de Deus Eu guiava o povo E todos íamos Caminhando junto Felizes Cantando e louvando a Deus Por que estou tão triste Por que estou tão aflito Eu porém A minha esperança Em Deus E ainda o louvarei Ele é o meu salvador E o meu Deus O meu coração Está profundamente abatido E por isso Eu penso em Deus Assim como o mar agitado Ruge E assim como as águas Das caixueiras Descem dos montes Hermon e Mensah E correm com violência Até o Rio Jordão Assim são As ondas de tristeza Que o Senhor Deus Mandou sobre mim Que Ele me mostre Durante o dia O seu amor E assim De noite Eu cantarei Uma canção Uma oração Ao Deus Que me dá vida Pergunta a Deus A minha rocha Por que esqueceste de mim Por que tenho De viver sofrendo Por causa da maldade Dos meus inimigos Até os meus ossos Dóem Quando os meus inimigos Me ofendem Perguntando todos os dias Onde está o seu Deus Por que estou Tão triste Por que estou Tão aflito Eu porei A minha esperança Em Deus E ainda o louvarei Ele é o meu salvador E o meu Deus Meu nome é Lorena Aragão E este foi mais um momento Da leitura bíblica Com o Senhor Vamos orar? Pai Nosso Aba Nosso Paizinho Nós estamos aqui Senhor Diante Da Tua presença Após a leitura Da Tua Palavra Felizes Senhor Por essa Palavra Que nos confronta E ao mesmo tempo Nos ensina Ao mesmo tempo O Senhor Nos abraça Nos acolhe Nos direciona Nos levanta Muito obrigada Senhor Pela Tua Palavra Que essa Palavra Senhor Ela possa Ser O nosso maior desejo Diário De consumo E que nós possamos Senhor Guardá-la em nossos corações Guardá-la Senhor Como Uma semente Senhor Uma semente fértil Que possa florescer E dar bons frutos Pai Que assim seja Pai A Tua Palavra Nas nossas vidas E que o nosso coração Ele seja Sempre inclinado Para obedecer Os ensinamentos Pai Da Tua Palavra Como é bom Senhor Sentir a Tua presença Como é bom Senhor Ver o Senhor Se revelando Revelando quem o Senhor é Através da Sua Palavra Como é bom Jesus Te conhecer melhor Muito obrigada Jesus Por se revelar Senhor Através da Sua Palavra Para nós E declaramos em nome de Jesus Que assim como o Senhor Nos direciona E nos ensina Acerca de Uma vida Diante de Ti Através dessa Palavra Reveladora Nós queremos Senhor Nós queremos Colocar em prática Todos os Seus ensinamentos Em nome de Jesus Essa oração que fazemos a Ti Amém